A Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo anunciou nesta segunda-feira ter recebido 79.400 doses do imunizante contra a dengue enviadas pelo Ministério da Saúde para dar início à campanha de vacinação contra a doença no Estado. De acordo com a pasta, diante do número limitado das doses, o Plano Nacional de Imunização orientou que a vacinação seja iniciada em crianças de 10 e 11 anos nos 11 municípios do Alto Tietê. A primeira morte por dengue foi confirmada na cidade em 2024 e até agora são nove óbitos confirmados no Estado, sendo dois na Grande São Paulo. O infectologista Davi Uip alerta que os casos de dengue devem atingir maior proporção nos próximos meses. Nós temos uma expectativa de milhões de casos até o final do ano. Ainda não vejo o Brasil pressionado como entendo que acontecerá, especialmente na região norte e nordeste. onde os índices de chuvas não aumentaram. Então eu acho que nós teremos um número muito aumentado de casos nos próximos meses.